Como é que funciona os botões aí? Explica pra mim. Aqui, por exemplo, eu faço a batida, o acompanhamento mais da bateria no caso, né? Aqui, ó. Caixa, ó. Tambor, ó. Outro tambor. Aqui o prato, ó. Bumbo, ó. E aqui o sintetizador, mais longo, mais curto, ó. Pode deixar bem longo aqui, quer ver, ó. Bem longo, ó. Mais curto, ó. Pode regular conforme quer gosto, né? E outros efeitos também, do mesmo que aqui, ó. Ó, mais longo, né? Ó, mais curto. Sequinho, né? Aham. Ó, ó. Aqui é o Super Bumbo, ó. Ó, que bota aí, bula. Ó. O sintetizador pode fazer assim, ó. Tá, tá quanto é isto? O chão, tá que bota aí, né? Tchau, tchau.